Olá, confira os destaques desta edição. Vereador Robinho é o novo líder do governo e suplente Ailton de Souza assume cadeira na Câmara. Unimed Blumenau realiza encontro com a imprensa para divulgar nova forma de gestão e planos para o futuro da cooperativa. CCJ analisa 23 projetos de lei, emendas e um veto. Sessão Solene entrega moções a personalidades e instituições que têm contribuído decisivamente com o engrandecimento da cidade. Quarta-feira, 2 de dezembro de 2015, o TVL Notícias está no ar. Os vereadores mirins tiveram esta semana a última etapa da formação continuada promovida pela Escola do Legislativo. Desta vez, esteve na Câmara a Juíza da Infância e da Juventude aqui de Blumenau, Simone Faria Lox, que falou aos estudantes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou, na tarde desta terça-feira, 21 projetos de lei, 2 projetos de resolução, 10 emendas e um veto. Nós recebemos o veto do senhor prefeito e também entendemos que nós não podemos fazer com que as agências bancárias implementem ou coloquem algum equipamento a mais. E é dessa forma que nós entendemos que está certo o prefeito e nós estamos aceitando esse veto, mandando para o plenário para que nós possamos efetivamente arquivar esse projeto, que nós não podemos determinar que as agências bancárias possam individualizar essa porta que dá acesso principalmente também aos funcionários. Então, nós vetamos. Além do veto, 13 projetos de lei e 10 emendas receberam parecer favorável. A comissão deu parecer contrário a duas propostas, o projeto que institui a política municipal de reciclagem de materiais e o projeto de lei que dispõe sobre o transporte de animais em ônibus do transporte coletivo de passageiros em Blumenau. Infelizmente, o projeto do vereador Mário Hildebrandt foi arquivado, não passou pela Comissão de Constituição, mas um projeto interessante, até porque sabemos que hoje, segundo o dado do IBGE, existem mais animais de estimação dentro das casas e apartamentos do que crianças. E muitas dessas pessoas gostam, não têm carro próprio e gostariam de levar seus animais consigo, para passear, para dar uma volta no parque, mas infelizmente, com o arquivamento desse projeto não vai ser possível. Mas acredito que o vereador Mário deverá dar uma aprimorada no projeto e apresentar já em fevereiro do ano que vem, reapresentar, para que a gente possa dar também ao parlamento essa condição, para aqueles que têm seus animais, que inclusive já fazem parte da sua família. O vereador Fábio Fiedler pediu vistas ao projeto de lei que regula a instalação e uso de extensão temporária de passeio público. As demais propostas foram encaminhadas para análise jurídica da casa. Já na reunião da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Comércio, foram analisados oito projetos de lei. Todos receberam parecer favorável. Empresas, entidades e personalidades recebem homenagem da Câmara. Sessão solene mensal de entrega de moções de louvor abriu espaço para homenagear personalidades e instituições que têm contribuído decisivamente com o engrandecimento da cidade. O parlamentar Adriano Pereira foi autor das homenagens para a banda do Caneco, pela passagem de seus 25 anos de fundação, e para o comercial Shiran, pela passagem de seus 50 anos de fundação. É muita satisfação, como músico representante da classe, poder homenagear também, espero ter a oportunidade de homenagear muitas outras, e também muitos outros integrantes da classe musical da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. E também o comercial Shiran, são mais de 50 anos dedicados ao comércio, juntamente com a sua família, construiu uma história, faz parte da história do comercial Shiran de Blumenau, e em especial do bairro da Velha. A satisfação é muito grande, a honra maior ainda. A satisfação de levar a tradição dos nossos antepassados, a tradição de Blumenau para todo o Brasil, até para fora do Brasil, para a América Latina, e é ótimo estar aqui recebendo uma homenagem desse tipo. Doutor Guilherme Sandrini representou a Ecomax e recebeu moção das mãos dos vereadores, Marco Antônio Vanhovski e Jans Mantel, que também foi autor da moção de louvor à Casa Noturna Rivage. O Blumenau com certeza está muito feliz, poder nesse momento receber a Ecomax, seus 20 anos, e também a grande família Rivage, seus 30 anos de existência da nossa cidade, que nos agradece. O presidente da Câmara, Mário Ildibrande, entregou moção de louvor ao senhor Marco Aurélio Merini, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, e para a ONG São Roque, pelos 35 anos de fundação. Hoje eu estou homenageando a ONG São Roque, que tem uma extensa folha de serviços prestados nesses 35 anos da comunidade de Blumenau. Já teve três unidades, hoje tem duas unidades, uma na região da Eça de Queiroz, outra na rua São João, que tem um trabalho fantástico de inclusão social, de atendimento a crianças e adolescentes. Além disso, eu quero fazer uma homenagem ao Marco Aurélio Merini, que é um empreendedor. É um empreendedor de sucesso, que tem trazido aqui ações e espaços movidos, motivados na questão da gastronomia, dentre eles o restaurante Mortadela. Sempre ser lembrado é um privilégio, né? Quando a gente é lembrado, ainda mais por motivos bons, como um trabalho de excelência que a gente desenvolve, é sempre um prazer. Estar aqui hoje, num ano que está sendo tão difícil para a gente, mostra de que a gente está atingindo os objetivos e que o trabalho da gente não é em vão. O vereador Jefferson Forrest foi autor das moções de louvor entregues para Edgar Guimarães e Jean Feijó pela dedicação ao esporte. Eu acho que é importante reconhecer o esporte, principalmente o esporte que cresce a cada dia, o número de praticantes, que é o jiu-jitsu, no nome de duas importantes pessoas da cidade. Ao mestre Feijó, que é o mestre do Guima, o Guima que foi campeão mundial de jiu-jitsu, acho que é um reconhecimento a eles pelo trabalho desenvolvido e também é um esporte que ganha adeptos na cidade de Blumenau. É muito gratificante, né? Porque, na verdade, é um trabalho todo que é feito. E aí, quando as pessoas reconhecem, né? Isso faz com que você fique mais motivado. A satisfação é enorme, né? O jiu-jitsu sempre foi muito marginalizado, discriminado, sempre associado com a violência. E a gente vem fazendo um trabalho de anos tentando mudar essa estigma. E hoje receber uma homenagem aqui de uma casa como a Câmara Legislativa, que é uma honra pra gente. E um sinal de que o trabalho que a gente faz em prol do bom desenvolvimento do jiu-jitsu vem sendo reconhecido e mostrando o seu resultado, né? Você vai ver depois do intervalo. O vereador Robinho é o novo líder do governo e suplente Ailton de Souza assume cadeira na Câmara. O NIMED Blumenau realiza encontro com a imprensa para divulgar nova forma de gestão e planos para o futuro da cooperativa. Grupo Sol, TVL Notícias, volta já! É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Proposta apresentada pelo vereador Adriano Pereira, do PT, determina que parte do lucro da Oktoberfest seja aplicado em obras públicas, como creches, escolas e unidades de saúde. Projeto de lei tramita agora nas comissões permanentes. A cooperativa de saúde anuncia nova forma de gestão e planos para o futuro da instituição. O encontro com membros da imprensa de Blumenau ocorreu na sede da Unimed. Na oportunidade, foram apresentados os números da cooperativa, que hoje possui 109.286 beneficiários. E os novos projetos, que estão sendo implantados para oferecer cada vez mais qualidade e eficiência na gestão da saúde. Os planos são fundamentalmente nós conseguirmos mudar o modelo assistencial. Em não estar baseado apenas na doença, mas que a gente possa fazer uma ação integrada de saúde. Ou seja, integrar a saúde como um todo para as pessoas. A gente vai entregar saúde e não doença. Durante o encontro, foi colocado que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, reconheceu a Unimed de Blumenau como a primeira no ranking de desempenho da saúde complementar em Santa Catarina e a 14ª no país. Também falaram sobre a saúde financeira, diferente de realidades como São Paulo, por exemplo. O sistema Unimed é composto por 350, 351 unidades no país. Cada uma tem a sua independência econômica e de gestão. Então, nós da Unimed de Blumenau, a gente trabalha algumas variáveis, alguns elementos para trabalhar essa questão da melhor gestão, da eficiência, a prover qualidade nos serviços, algumas provisões até em tipo de regulamentação, necessidade adicional em termos de capital que a ANS vai nos solicitar para o futuro, a gente já começa a trabalhar hoje. Então, de novo, trabalhar a visão de longo prazo, eficiência, a prover qualidade, todos os elementos que a gente vem trabalhando, são 44 anos de trabalho, a gente quer estar mais 44, 88, assim segue. É isso que a gente vem trabalhando. O vereador Marco Antônio Vanhovski, que é membro do Conselho Administrativo da Unimed Blumenau, esteve presente no encontro. Ele falou sobre a importância da cooperativa para a comunidade. Eu sou um cooperativista convicto. Eu entendo que as cooperativas hoje de crédito, a cooperativa de trabalho médico, a cooperativa de transporte, a cooperativa agrícola, que foi a primeira grande cooperativa do nosso país, são formas de unir forças, todo mundo remar para o mesmo lado. Então, o cooperativismo, a única finalidade dele é gerar trabalho e gerar renda para os seus cooperados e boa prestação de serviço. Então, eu acredito no cooperativismo. Na Espanha, por exemplo, Marcão, o cooperativismo na área de saúde é muito forte. Praticamente todo o sistema de saúde espanhol é calcado no cooperativismo. Então, o que a gente quer é fazer isso, é fazer uma divulgação, fazer uma exposição do que é a Unimed Blumenau e o que será daqui para frente com todos esses projetos que nós estamos tendo na nossa região. E agora você confere os destaques da sessão ordinária. Logo no início da sessão ordinária desta terça-feira, tomou posse na Câmara o suplente de vereador do PP, Ailton de Souza Uito. O parlamentar ocupa a vaga do vereador César Sim, que pediu licença, não remunerada, para tratar de assuntos particulares pelos próximos 90 dias. Ito teve 2.094 votos na eleição de 2012 e é a segunda vez que assume uma cadeira na Câmara. A gente vai cada vez mais aprendendo, aprendendo do meio político, os prós e os contras, mas quero tentar manter a minha performance de 2009 correta, justa. O que é bom para o Blumenau, a gente tem que voltar. O que for ruim para o Blumenau, tentar debater para tentar melhorar. Outra novidade é a liderança do governo municipal, que deixa de ser exercida por César Sim e passa a ser ocupada pelo vereador Robinho, do PSD, que agora é o novo líder do governo na Câmara. É uma decisão não partidária, mas uma decisão pessoal e não solitária. É uma decisão com o apoio do meu bloco partidário. E aqui na tribuna, aqui no parlamento, aqui na Câmara de Vereadores, todos os vereadores, sejam de oposição, de situação, apresentam demandas, que não são demandas próprias, são demandas das pessoas na qual entendem que esses vereadores devem representá-las. E a minha missão é essa, é poder intermediar junto ao Executivo a solução dos problemas, a busca de melhorias. Entre as falas dos vereadores na tribuna, Beto Tribés, do PMDB, repercutiu a manifestação dos moradores da rua Herman Lang, que cobram a pavimentação da via. Já o vereador Marcos da Rosa, do DEM, destacou as reivindicações apresentadas durante duas visitas a unidades de ensino da Itopavazinha, uma delas o CI, irmã Crista Prulaje. É um morro de acesso ao CI que é íngreme e que não tem pavimentação. Portanto, até os veículos têm a dificuldade para acessarem aquela creche. E também fomos chamados na escola Felipe Schmidt. Foi um prazer poder ser recebido ali pela direção da escola e também pela APP. Conseguimos algo muito importante, que foi a concretagem da quadra, que estava só na ferragem. A comunidade organizou uma nova reunião para o próximo sábado, dia 5. Está convidando as autoridades que têm a ver com essas obras de pavimentação, principalmente da rua Professor Herma Lang e da Teodoro Pazot, no bairro Fidelis. E no dia 5, às 10 horas da manhã, eles estão aguardando as autoridades para que expliquem o que tem acontecido. O governo municipal alega ter os projetos, que já apresentou os projetos para a comunidade, que já encaminhou os projetos ao Badesc. E o Badesc não se explica por que não libera o dinheiro para que o município possa investir nessas ruas. Ainda durante a sessão, foi aberta mais uma exposição cultural do Salão Nobre da Câmara. Artistas foram reconhecidos e receberam moções honrosas. A mostra, intitulada Instalações Poéticas, fica aberta para visitação do público de segunda a sexta, da 1h06 da tarde até o dia 15. Já no momento das votações, os vereadores aprovaram, em primeira votação, 21 emendas ao projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Blumenau. Nesta quinta-feira, deve acontecer a segunda votação. A TVL mostra novamente esta sessão de ontem, na íntegra, no sábado, 1h30 da tarde. Lá no site da Câmara, você pode ver as falas dos vereadores na tribuna. A partir do mês de fevereiro, 26 escolas estaduais aqui de Blumenau passam a ter diretores eleitos pela comunidade. A votação teve o resultado divulgado esta semana. Nas cinco maiores escolas, os diretores eleitos foram Osvaldo Sobrinho, do CEDUP, Xin Iok Chang, do Santos Tumon, Adriana Pereira Klein, do Ercílio Deque, Cornélio Pereira, do João Vídima e Ana Lúcia de Medeiros, da Escola Celso Ramos. Os novos mandatos são de quatro anos. A tarde desta quarta-feira vai ter sensação de ar abafado e temperatura máxima de até 26 graus aqui para Blumenau. E este aquecimento, associado ao deslocamento de um sistema de baixa pressão pelo sul do país, ajuda na formação de áreas de instabilidade, que provocam pancadas de chuva ainda no período da tarde e também à noite, associada a algumas trovoadas aqui no município de Blumenau. Em alguns instantes, inclusive, há condições de chuva de intensidade moderada. Com a previsão no tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações aqui do Legislativo de Blumenau e veja a TVL pela internet. TVL Notícias está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é a TVL Notícias está ficando por aqui? A CIDADE NO BRASIL